Olá meus amigos, sou o Ed Soares, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre o carnaval, o que está acontecendo? Já começou, abro bem os teus olhos porque o negócio está ficando estreito Eu suei com essa brincadeirinha no início porque está muito calor Quantos graus está na sua cidade? Só para saber que aqui está um calor que só Deus para ter misericórdia Eu preso aqui dentro de um pequeno estúdio para fazer esse vídeo para vocês Meus amigos, seja bem-vindo a esse canal, sua presença aqui é um prazer Se você não gosta de mim, seja bem-vindo e jarra para fora Se você gosta, fica aí, nós temos assunto a tratar, certo? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o carnaval, só que esse vídeo não monetizou E quando não monetiza, o YouTube não mostra para as pessoas E alerta, o alerta que eu tenho a fazer, é um alerta muito sério e necessário Porque o carnaval para muitos é uma festa de alegria É uma festa onde todo mundo pega todo mundo É sexo no meio da rua É uma festa de diversão, certo? Para nós já não é uma festa de diversão É uma festa diabólica Mas tirando o assunto religioso dessa questão Eu quero fazer aí um alerta de saúde pública Na qual ninguém está falando sobre isso Eu não sei o porquê que ninguém está falando sobre isso Eu sei que o carnaval para muitos é a época mais esperada do ano Porque dizem que só começa o ano depois do carnaval E na verdade, isso é um tremendo engano, né? O ano começa dia 1º de janeiro Mas para muitos só começa depois do carnaval E eu quero fazer um alerta aqui Será que vocês, carnavalescos Será que vocês já esqueceram da pandemia? Do covid? Das doenças transmitidas através de relações Ou de contato? Ou de aglomeramentos? Será que vocês esqueceram que isso ainda não acabou? Por que que os governos Por que que o presidente Por que que líderes de estados e cidades Não estão proibindo isso aí? Será que vocês esqueceram do que nós passamos? O terrível Momento que nós atravessamos durante esses anos aí Pessoas perdendo vida Vocês colocando a culpa no presidente Sendo que ele queria barrar tudo isso aí E agora eu quero ver de quem vai ser a culpa Claro que a culpa não vai ser do Nair, né? É óbvio que a culpa não vai ser dele Mas é sério o que estou falando aqui, gente Estamos vivendo agora o tempo Onde muitos vão se aglomerar Essa doença ainda não foi embora Não acabou Não é tempo de promover essa festa Essa festa só traz maldição Essa festa só traz doenças para o nosso país Para quem não sabe No início dessa pandemia aí Teve essa festa que não era para ter E por isso se alastrou por todo o país Por irresponsabilidade de carnavalescos De líderes De líderes de estados Que acham que o carnaval tem que estar acima de tudo Até da saúde brasileira Não, sem o carnaval nós não podemos ficar Gente, a saúde do povo brasileiro é em primeiro lugar A importância da saúde do brasileiro Tem que estar em primeiro lugar Eu entendo que naquela época vocês queriam derrubar o presidente de qualquer maneira Vocês conseguiram derrubar o ex-presidente Vocês conseguiram derrubar o ex-presidente E agora, por que não barrou isso aí? Por que ninguém está falando nada? Gente, estamos vivendo tempos difíceis Não é tempo ainda De... De... Dessas festas Uma festa tão boa que A virgem vai pra lá e volta grávida A mocinha de família vai pra lá e volta Grávida não sabe de quem Porque lá a relação deles é no meio das ruas Aonde a pegação rola solta Além de correr o risco de contrair Essa doença aí Da covid Corre o risco de contrair uma Transmitida através de relações Porque bebem muito Enche a cara de droga E vai fazer o que quer fazer Jovens, toma juízo Na cabeça de vocês E essa festa Não levam vocês a lugar nenhum Vai ter perca de vida Pessoas vão perder a vida Pessoas vão sair doentes Nessa festa Pessoas vão perder a noção E vai fazer coisas terríveis Nessa festa Espera só O preço Que nós vamos pagar Por essa festa O preço que nós vamos pagar Por essa festa Esperem só Esse vídeo aqui Eu sei que nem vai viralizar Mas é só um alerta Para os poucos Que vão ver esse vídeo Mas os poucos Que veem esse vídeo Compartilhem Porque é sério Nós estamos aí Prestes a viver Novos picos De novas doenças Infelizmente o povo Não está nem aí O povo brinca demais Mas Deus abençoe A todos nós